Oi amores de Pathy, tudo bom com vocês meninas? No vídeo de hoje quero tirar aqui uma dúvida de uma seguidora minha que me fez uma pergunta no meu WhatsApp. Ela falou assim, aliás, ela perguntou assim Pathy, por que que você faz vídeos mostrando detalhes de bronzeamento natural, ensinando montagem de biquíni mostrando truques do bronzeamento natural, enfim, ensinando algumas coisas que outras bronzeadoras não faz isso aí eu respondi assim pra ela, olha, é porque eu sei que hoje tem muitas meninas, não são poucas, com muitas dúvidas tem meninas que já fizeram um, dois, três cursos e ainda existem muitas dúvidas e eu fiz esse canal pra isso, gente, foi pra ajudar vocês, vocês que estão com dúvidas aí no bronzeamento natural que às vezes tem uma dúvida aqui, outra ali e não consegue, não consegue ninguém que tire essa dúvida pra você você, entra no meu canal, se inscreve no meu canal, que no meu canal vai ter sempre dicas de bronzeamento natural então assim, eu vou contar aqui pra vocês um pouquinho da minha história, só pra vocês entenderem por que que eu fiz esse canal, qual foi o intuito desse canal, assim, há uns anos atrás, digamos que há uns três anos há três anos atrás, meninas, eu me apaixonei por essa profissão de bronzeadora personal bronze me apaixonei e eu também, assim como você, que hoje tá assistindo esse vídeo, que tá procurando aqui no YouTube vídeos sobre bronzeamento natural, montagem de biquíni, técnicas de personal bronze, enfim, tudo eu também procurava, só que eu não achava nada, nada, sabe por quê? porque nenhuma, nenhuma bronzeadora queria postar o que sabia, nenhuma bronzeadora queria mostrar as técnicas sem ter que receber por isso então, assim, eu, o tempo que eu comecei, eu procurava muito no YouTube, no Face, enfim, em todas as redes sociais na internet, por inteiro, eu procurava muito, assim, uma ajuda de alguma dúvida, de alguma coisa porque todas nós, gente, é todas, que começam, tem muitas dúvidas, tá? então, assim, eu, graças a Deus, hoje, eu me especializei na profissão graças a Deus, o que eu sei hoje, é, digamos que é, é muito gratificante sabe por que eu consigo passar isso pras pessoas de uma maneira que elas conseguem entender como eu falei em um vídeo anterior, somente as dicas do meu canal não é o suficiente pra montar espaço não é suficiente, as meninas entram em contato comigo dizendo que já tá montando espaço somente com os meus vídeos e aí eu vou falar pra elas, tem que fazer o curso é necessário o curso, porque é necessário o curso somente com os vídeos, vocês não tem como colocar um espaço, gente é muita pouca informação, entende? então, tem que fazer o curso online eu ministro um curso online que, graças a Deus, todas as meninas que adquiriram até hoje estão satisfeitas com o curso, já estão trabalhando, estão colocando seu espaço no curso, meninas, eu ensino tudo o que vocês precisam saber para poder trabalhar com segurança para poder tirar mais dúvidas para poder aprender mesmo no curso você vai ver montagem de biquíni de fita montagem de biquíni de adesivo montagem de biquíni na pessoa em pé e deitada porque tem muitas meninas que hoje só sabem fazer biquíni deitado tem outras que só sabem fazer em pé então é bom você aprender as duas maneiras, né? vocês vão aprender esfoliação, banho de lua posições corretas ao sol a técnica para você realçar uma marquinha aqui no pescoço aquela marquinha vem até aqui perto, lá atrás do pescoço, tem muitas bronzeadoras que hoje ainda tem muitas dúvidas e você vai aprender, gente, é tanta coisa fototipos de pele é muita coisa power bronze, né? que agora você vai aprender a técnica do power bronze então tudo isso está incluído no curso então se você está assistindo esse vídeo é porque você está atrás ou de ser uma profissional do bronze ou porque você está com curiosidade de saber dessa profissão que é uma profissão maravilhosa é uma profissão que está crescendo muito aí no mercado e assim, se você está assistindo o meu vídeo agora está aí, está desempregada está sem saber no que vai trabalhar está querendo trabalhar para você mesmo é pessoa própria, renda então, entre em contato comigo que eu vou te passar todas as dicas do curso do curso online do curso que ele é maravilhoso você pode estar também no curso, gente, online vocês podem estar pagando por cartão de crédito parcelando e podem pagar também em depósito bancário, tá bom? então, as meninas que já fizeram o curso super beijo para vocês agradeço a cada um de vocês que já fizeram o curso comigo, tá bom? e eu estou ministrando também para umas meninas essa semana e uma das minhas alunas falou assim Paty, eu já fiz dois cursos mas eu não vi o que eu estou vendo nos três primeiros vídeos do seu gente, como é que pode, né? então, assim, a gente percebe que hoje em dia tem muitos cursos por aí que não ensinam realmente o que deve ser ensinado é só o básico, o basicão porque realmente é meio complicado, entende? você fazer dois cursos e você ainda ficar com muitas dúvidas mas graças a Deus estou tirando todas as dúvidas dela das minhas alunas queridas todas elas são maravilhosas e só tenho a agradecer a Deus né? por tudo agradeço a Deus por tudo, por tudo por tudo que tem acontecido em minha vida desde o dia que eu me tornei uma personal bronze porque, gente olha, é muito gratificante poder estar ajudando vocês de alguma forma com o meu canal com meus vídeos com minhas dicas porque eu não tive isso no começo que eu comecei lá atrás a querer ser personal bronze eu não tive pelo contrário gente, eu fui atrás de... eu lembro como hoje que eu fui atrás de umas bronzeadoras que na época já bronzeavam e tal eu fui atrás pra saber que produtos elas usavam sabe o que elas diziam pra mim? olha eu te passo os produtos que eu uso mas tem que pagar tanto gente tá entendendo? então assim eu ficava poxa vida como é que você vai atrás de uma simples uma informação tão simples e a pessoa fala pra você olha eu só te falo isso se você me pagar isso tá entendendo gente? então esse canal é pra vocês que estão com dúvidas então gente olhem os vídeos curtem compartilhem se você não é inscrito e tá assistindo esse vídeo pela primeira vez se inscreve porque vem muito mais por aí se Deus quiser muito gratificante ter esse canal com vocês ter esse canal gente é tão bom falar aqui com vocês fazer vídeo pra vocês sério é muito bom é muito gratificante as mensagens que eu recebo no whatsapp obrigada a cada um de vocês gente eu recebo gente falando Pathy você foi uma luz no fim do túnel porque eu tava desempregada não sabia mais o que fazer não sabia e de repente eu achei o seu canal tem um quintal enorme no fundo da minha casa e vou fazer o curso gente que gratificante vocês não sabem quanto é bom e eu agradeço a cada um de vocês tá pelas mensagens que eu recebo pelo carinho tá bom e vamos estar juntos se Deus quiser ver mais vídeo com certeza pela frente tá bom meninas então é isso se vocês querem se tornar uma personal bronze de sucesso entre em contato comigo pelo whatsapp que eu sempre deixo na descrição do vídeo e vamos fazer o curso online porque vocês estão longe se estivesse pertinho de mim eu ia fazer um curso presencial mas se você quer levar a parte de algum pra sua cidade entre em contato que eu vou dizer também como é que faz tá bom então beijos e se vocês gostaram deixa seu like aqui pra ajudar o canal a crescer tá minhas é muito importante o like de vocês é muito importante compartilhar é muito importante os comentários beijão se inscreva se não é inscrito dê seu like compartilha comenta e compartilha com os amigos também com a família com o namorado com o namorado beijo fiquem com Deus e até a próxima